Pois é pessoal, continuando aqui por Guajaramirim, agora a gente veio a convite, a indicação do Andrei. Aqui ó, nesse lugar, pit stop. Diz que é a melhor salteia de Guajaramirim. E a gente vai conferir pra vocês. E olha, a gente já perguntou ali os proprietários e falou que o negócio tá saindo do forno. O negócio é quentinho pra gente, né amor? Quentinho, loucura. Será que vai ser bom? E aqui gente, vim Guajaramirim, até Guajaramirim, a salteia é muito famosa. Diz que é a melhor do estado. Enfim, vamos experimentar mesmo. É, a gente vai ver aqui se realmente, realmente, realmente se a salteia vai ser diferenciada. Instituto Terrado, a culpa é daquele dali ó, vocês tão vendo né? O Andrei é o culpado, que ele que nos trouxe aqui, garantiu, garantiu que a salteia é a top team de Guajaramirim, tá bom? Vamos experimentar. Bom pessoal, a gente tá aqui com o famoso PQD. PQD, muito obrigado pela recepção que você tem dado pra gente. Eu queria que você contasse o porquê de PQD e o que acontece um pouquinho da história aqui do Pit Stop. A gente quer uma lachonete que já tem 40 anos, o primeiro lachonete que já tem Guajaramirim. É, PQD é meu pai, ele veio do Rio de Janeiro, é carioca, ele era praquedinha, acho que eu vi esse nome dele. O apelido do pai. Aí o pessoal me chama, PQD. Como é que surgiu aqui o Pit Stop, essa alcanharia? Ele veio pra cá, como eu era do Rio, ele veio transferindo pra cá. Aí conheceu minha mãe, que é fora aqui. E como tinha um lachonete lá, teve essa ideia de montar uma lachonete aqui. Aqui nós estamos chamando Marilinho. Marilinho, estima do Rio de Janeiro e voltamos pra o Rio de Janeiro, que era quem pôr o prédio e damos aqui. Aí foi uma pretensão com pizza, com comida. E como a minha mãe é boliviana, ela tem um rio que a Bolívia só tem. Ela se aperfeiçou fazer salteio, depois se aperfeiçou a posição que tem uma solta melhor que tem, melhor a mim. É, a fama é muita, pessoal. Aqui a gente veio de Porto Velho aqui, o nosso amigo, o casal que veio com a gente, o meu tempo todo falando. Lá é a melhor salteia, lá é a melhor salteia. É, não, teve uma outra pessoa também que me depôs, que foi a Aldrei. Aldrei, lá do Pacaraça, a gente vai estar lá amanhã. Ela me depôs e pediu pra eu vir aqui também. Ela me depôs pra gente. Então assim, a gente queria saber, mas que segredo é isso? Porque a gente já comeu várias salteias, mas isso aqui é melhor. O segredo, não sei, né? O tempero aqui, veio de família, veio da minha avó, que foi da minha mãe. Passou pra mim, né? O Pacaraça falou que é um tempero que a gente faz diferenciado, que dá o gosto que é diferenciado das outras. As pessoas que vêm Guajará, menino, que querem comer essa salteia, experimentar a melhor salteia aqui da região. Todos os dias tem salteia? Como é que funciona? Tem um horário de atendimento? Abre todo dia, das seis da meia-doite. Só não abre na terça. Na terça? É. Dia de folga. Dia de folga. Bacana. Então, ela é mais típica da Bolívia, em vidro ao cacá, como é que é? Ela é, eu não sei explicar, ela é da Bolívia, mas é também da Argentina. É a Bolívia que tem, mas é mais típica da Bolívia. Lá na Bolívia, também o prato chefe é o salteia lá, né? Lá na região. Toda a Bolívia, pessoal, vende muito também salteia. Ela tem um gosto diferente lá. Tem vários tipos lá de salteia, a velha dos caras. Lá é um pouquinho parecida aqui, mas é também um tempero diferente também. Gente, então a gente vai experimentar essa salteia e a gente vai dar aqui a nossa nota, porque assim, a fama tá bem falada, tá grande aqui. Ó, PKD, mais uma vez, obrigado por ter abrido espaço pra gente e a gente agora vai comer essa salteia pra gente falar pra vocês o gostinho diferente dessa salteia. Essa salteia aqui, gente, eu não sei se eu como com a mão ou se eu uso esse prato. Vê o prato pra mim. Eu sei qual que é o correto. Eles têm o que você escolhe. Aqui tem um jeito correto pra comer? Os tradicionais comem pão mal. Pão mal? É, mas a galera requintada pode comer esse encaixinho. Pai, eu vou te contar um negócio. Uma coisa que eu não sou é requintado, então eu acho que vou comer até um monte esse negócio. Eu também vou, pego. Eu vou comer esse negócio. Mas cuidado pra não queimar o bicho. Esse negócio aqui queima o bicho, já tá quente, ó. Mas a gente pode passar de meio mostrar. Então eu vou ter que ser requintado, então. Vou ser requintado hoje. Olha esse aqui. Pai, ela é macia, ó. Encostou aqui, a bichinha já começou a se dissolver. Olha, gente, olha. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui não é coisa que se faz com um ser humano que tá com fome, ó. Olha, ele tá derretendo. Me dá o papel que eu vou pegar aqui. Gente, olha isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, bebê, isso aqui é uma das sete maravilhas do mundo. Aqui em Guajaramirim. Então, não é isso aqui. Tá pelando, mas o cheiro e a cara tá muito boa. Né, amor? Você gosta de comer o que você gosta? Muito. Hoje eu começo a queimar a língua, porque tá quente. Então, dá um tempo aqui. Eu tô vendo a cremosidade daqui do recheio. Como não gostar? Gente, meu céu, esse negócio é absurdo, olha. Isso que é um absurdo. Então, gente... Bora experimentar essa doficia. Sem mais enrolação, porque eu falo pra você, eu já tô pra ficar doido aqui pra comer isso aqui. Meu amor, eu vou pedir licença, porque não vai dar pra ser muito chique não, bem. Eu vou ter que meter a mão nesse negócio aqui e rasgar no dente mesmo. Olha. Olha. Cante, meu mundo! Misericórdia. Bom, me depozei, gente. Fala que não te açou. É, meu sabor é bom, hein? É. Bom. É. Eu achei uma, esse é pouca pra mim. Eu come umas duas, pelo menos. Porque... O sabor, o sabor é diferente. Não parece que não é salteio. Não parece que não é salteio. Gente, olha esse aqui. Não. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Só que tá aqui demais, mas... Não foi demais, né? Ó. Não, espera. Eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Tem. Eu vou experimentar. Espera. Vai ter que lançar uma coquinha, porque senão não dá. Hã? Verão, como? Não dá aqui mesmo, com força. E, amor? Gente, a gente acabou de comer. Sensacional mesmo. É diferente. Não é puxando sardinha, não. E nem puxando salteia, mas o negócio é diferente. O gosto, o sabor, a textura. Ela é cremosa. É diferente. É mais cremosa. Nem parece salteia assim, de verdade. Já que a gente come, né? É diferente. É bem diferente. É. Não tem um monte de batata. É um negócio bem... A outra, gente, que eu vou comer normalmente, ela tem muita batata. Que é mais maçuda, assim. Tem bastante frango, bastante batata. Você gostou? Hum, hum. Nem gostou, meu. É que é tão bonitinha ela falando, assim, que às vezes eu fiquei encapado, né? Mas, gente, é gostoso demais. Só que tem um porém. A gente queria comer acompanhado com um refrigerante tipo daqui. Só que tinha acabado o estoque aqui do lugar que a gente tá comendo. É tão bom que acabou o negócio. É bom mesmo, né? Então a gente vai trazer em outro momento, outra refeição, a gente vai falar desse refrigerante, tá? Pra gente não fazer muita propaganda também, né, velho? É muito especial. É mais confrante. É um sabor totalmente diferente. Então, assim, quem nunca comeu aqui em Guajaramirim, vem pra cá. Vem aqui no foodstock. Fica a dica, fica a dica. Vem com a Guajaramirim, quer tomar um café, comer uma coisa típica, gostosa aqui, é só chegar aqui. É bem fácil, fica bem na principal, quase próximo aqui a travessia pra Bolívia. Então, assim, é muito fácil, fica bem skin, né? É muito fácil de achar mesmo, tá bom? E se você perguntar, todo mundo sabe aqui. Então, assim, a gente só tem que parabenizar porque o negócio é top mesmo. É, saboroso. Muito bom. É muito saboroso. Bem diferente, né, da Soltan normal. Enfim, venho pra cá, venho experimentar. Agora é com vocês. Fica aí, o que vocês acharam aí? Não esquece de dar seu like, de se inscrever. Gente, Rondônia tem muita coisa boa. Demais. Então, Guajaramirim, fica aí. Mais uma dica, mais uma coisinha boa. Soltanharia do PQD da Pitstop, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, venho? E vamos pra próxima aventura, que tem muita coisa que a gente mostra aqui pra vocês. Tá bom? Até uma próxima. Tchau!